Leila, vamos? Hoje é uma dica, Lu, pra quem tem vidrinho, aqueles vidrinhos de papinha, um vidrinho maior, pra colocar os temperinhos, ó, é fazer a capinha. Você aproveitou o vidrinho da papinha? Eu aproveitei, aí ó, meu marido fez um adesivo e eu coloquei os temperinhos. Que adesivo que é esse? Ele cortou um adesivo pra mim. Ai, que legal. Com os temperinhos, até pra um vidro maior, Lu. Aham, adorei. Fica mais bonitinho, né? Então todos eles são tampas normais. Tá. Com elástico, certo? Certíssimo. Vai ensinar a fazer, então, a toca. É, a toquinha. Um tecido, eu usei, ó, um pratinho, risquei, tá? Risquei lá o meu tecido, tá? Eu usei o CD pra fazer a marcação no meio, aonde eu vou colocar o elástico. Certo. Certo? Certo. Aí eu vou colocar na minha máquina, certo? Você vai colocar na máquina? Na máquina, o elástico, na marcação do meio aqui, o ponto zigue-zague. Aí eu vou puxando, ó, Lu. Vou puxando o elástico. E vou costurando em cima da marcação. E quem não tem habilidade com a máquina? Aí... Tipo eu, vai. Esse tem necessidade de máquina. Vem pra cá. Vamos, Lu. Vai. Vai, Lu. Vai lá que eu vou ficar aqui. Deixa eu... Vai lá. Ah, e se eu costurar minha unha? Cuidado. E se eu costurar meu dedo, Leila? Você puxa. Vai acelerando aos poucos. Ah, tem que esticar o elástico. Tem que esticar o elástico. Tem que esticar o elástico, gente. Isso. Vai pisando devagar. Isso. E vai puxando. Pode tirar o pé. Tirar o pé. Vai tirando aos poucos pra você ir de cima da marcação. E eu estico aqui também? Também. Puxa também. Pode puxar. Tá certo, Leila? Tá certo, Lu. Tá certo, Leila? Pode puxar mais um pouquinho o elástico. Gente, eu tô me achando. Vai, Vera. Nossa, Leila, parece que tá ficando torto. Não, é normal, Lu. Primeiro é normal, Lu. Primeiro é normal. Não, Vera, deixa eu fazer tudo. Pode ir desacelerando um pouco. Desacelerar um pouquinho? É. E quem não tem máquina? Olha, esse precisa de máquina, Lu. Precisa? Esse precisa de máquina. Ah, Leila, não tá ficando bom. Não tá ficando bom? Vai, terminei. Não, o primeiro é esse mesmo, Lu. A parte boa eu falo que fui eu e a parte ruim eu falo... Foi eu. Mas tá bom, pro começo... É? Vai, terminei, vamos ver. Vamos lá. Ó, Lu, manda um beijo pro Tonho Zé e pra Bel, lá de São Luís. Tonho Zé e Bel de São Luís, um beijo pra vocês. Só de São Luís, minha mãe e todo o pessoal lá, tá? Um beijão, pessoal, todo mundo. Falou. Aí tá pronto. Tá pronto? Sempre no ponto, no zig-zag, tá? Aquele é um pontinho que vai e volta. Ah, o ponto zig-zag da mãe. Zig-zag, não pode ser o reto. Aí, Lu. Vamos ver como é que ficou a nossa costura. Deixa eu tirar aqui o elástico. O elástico. Ó. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver se ficou bom. Ficou bom. Dá pro gasto, Lu. Você tá querendo dizer que não ficou muito boa essa minha parte aqui? Eu fico engruvinhada aqui. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia. E como é que eu sei? Você mede aqui? Por exemplo... É. Ó, eu usei pra esse... Esse grandão. Pra esse aqui, ó. Esse menor. Esse grandão, eu usei em um prato e esse aqui pro meio. Mas você mediu o tamanho da tampa? É, eu vejo mais ou menos aqui, ó. Ela tem que ser um pouquinho... Dois dedos maiores que a tampa. Dois dedos maiores, porque ela tem que fazer essa curva. Ela tem que ser sempre dois dedos maiores que a tampa. Então, mede lá, dois dedos maiores que a tampa e passa a costura. É, coloca um pratinho, um CD. Sempre tem a marcação do meio também, pra ficar mais fácil pra você colocar o elástico. E aonde mais dá pra usar essa capinha aqui? Ah, em vidro, lata. Vidro, lata. Garrafinha, você faz um menorzinho. Entendi. Isso aqui dá uma cara nova pra qualquer coisinha feia, né? É, decorar sua cozinha, pra colocar tempero. Exatamente. Porque, às vezes, gente, você tá com um potinho desse aqui, né? Você não sabe o que faz, né? Tão sem graça. Tão sem graça o potinho, ó. Olha que diferença que dá. Pra lembrancinha, Lu. Você tem que colocar docinho pra lembrancinha. Então. Peça juninha. Arrasou. Aqui dentro, docinho? Não, você coloca os docinhos aqui dentro do potinho. Ah, entendi. Mas aqui dentro também dá pra colocar docinho. Dá pra colocar também, Lu. Não é? As balinhas. Olha, gente. Adorei, Leila. Certo? Muito rápido. Adorei. O artesanato mais rápido de Leila Lima até hoje. Obrigada, Leila. Eu que agradeço, Lu. Obrigada.